Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto? O Alfredo chega trazendo pra gente as primeiras informações do setor policial, muitas ocorrências registradas neste final de semana aqui em Três Lagoas, acidentes de trânsito, pessoas presas. O Alfredo Neto começa falando a respeito de duas pessoas que foram presas com mais de 20 quilos de drogas na BR-262. É isso, Alfredo? Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Isso mesmo, Ana. A PRF faz uma fiscalização de rotina no final de semana, ali na base em frente ao KM 141 da BR-262 em Água Clara, quando um Jeep Renegade foi abordado, Jeepers que faziam o trajeto Campo Grande-Tres Lagoas, e durante a entrevista com os ocupantes, esses dois homens que estavam no interior desse carro, os mesmos deram desculpas desconexas ali sobre a origem da viagem. O que levantou a desconfiança dos policiais que fizeram uma revista no carro e localizaram 20 quilos e 800 gramas de cocaína. Questionados sobre o entorpecente, os mesmos disseram que receberam uma oferta financeira para pegar esse entorpecente na capital, Campo Grande, e essa droga seria levada para o interior paulista, mas não deram mais detalhes. A dupla recebeu voz de prisão, foram levados para a delegacia de polícia civil de Água Clara, onde foram ouvidos, prestaram esclarecimentos, depoimentos, e foram presos em flagrantes pelo crime de tráfico de drogas. O entorpecente apreendido foi trazido para Trasagos, para a Polícia Federal, onde foi aberto o inquérito, e agora a Polícia Federal vai tentar descobrir aí o destinatário desse entorpecente, o remetente, essas quadrilhas que estão fazendo aí essa movimentação de entorpecente. Lembrando que essa carga aí, Ana, ultrapassa facilmente um milhão de reais, já que cada quilo de cocaína ultrapassa aí seus cem mil reais. Uma carga milionária aí apreendida pela PRF, que agora a Polícia Federal e a Polícia Civil querem descobrir aí quem são aí os traficantes, quem vende e quem compra esse entorpecente para tentar desbaratar essa quadrilha que está movimentando esse entorpecente, utilizando as estradas de Mato Grosso do Sul como um entreposto para poder fazer aí o armazenamento e o transporte desse entorpecente, Ana. Exatamente, Alfredo. Mas a gente fala agora daquele caso que a gente trouxe aqui na semana passada de uma tentativa de homicídio no bairro Guanabara, Alfredo Neto. A polícia conseguiu prender o acusado desta tentativa de homicídio? Isso mesmo, Ana. Na sexta-feira, a polícia divulgou uma nota informando que a pessoa suspeita de ser a motivadora dessa tentativa de homicídio aonde o José Leandro Pinto Ramão acabou sendo ali vítima dessa tentativa de homicídio, teria sido identificada e presa. Seria uma mulher de aproximadamente 38 anos que teria, na companhia de outras pessoas, ido até um bar na Avenida Clonaldo Garcia no dia 18, aonde sequestraram o Leandro durante o momento que ele estava ali próximo a esse bar, devido a ali ser um grande local aonde tem uma grande concentração de usuários entorpecentes, aqueles usuários que ficam na esquina do Crase, coração de mãe. Essas pessoas acabaram sequestrando o Leandro por volta de 18 horas. Leandro, que estava sendo acusado de ter furtado uma residência, a residência da suspeita e, após esse sequestro, o mesmo teria sido torturado, tanto pela suspeita quanto por outras duas pessoas. Posteriormente, essa mulher disse que outras duas pessoas em um carro chegou e teria levado o Leandro ainda sem ferimentos. No local não havia facas e ele teria sido apenas espancado. E, posteriormente, Leandro teria sido localizado no bairro Guadalhães. Um corte no pescoço ali, um sinal de degola. Para a polícia, a mesma negou essa tentativa de homicídio, mas, desculpa, não convenceu o delegado. Ela recebeu voz de prisão e ficou presa em flagrante. Uma segunda pessoa foi identificada de ter participado da tortura e vai responder ao processo de liberdade. Já um dos suspeitos de terem participado desse esfaqueamento, dessa tentativa de homicídio, acabou fugindo na madrugada posterior ao crime. A polícia foi até a casa do suspeito, mas um parente desse suspeito estaria cuidando da residência e disse que, durante a madrugada, um dia após o cometimento do crime, esse suspeito teria viajado às pressas e pedido para esse parente cuidar da residência sem dar informações do que se tratava. Agora, esse inquérito que o policial segue investigado pela terceira delegacia de Polícia Civil e também pelo SIG, Setor de Investigações Gerais, que foi a delegacia que fez a identificação dos suspeitos à prisão da suspeita e está conduzindo esse inquérito e assim esperamos que nos próximos dias, Ana, mais informações e novas pessoas sejam identificadas e levadas para a delegacia para poder responder a esse crime. Ainda na sexta-feira conversei com a direção do hospital que nos passou a assessoria de comunicação do auxiliador e que nos informou por meio de nota do quadro clínico do José Leandro que estaria se recuperando bem após essa tentativa de homicídio e não estaria mais correndo risco de morte, Ana. Tá certo, Alfredo. Obrigada pela tua participação. Já já o Alfredo Neto volta com mais informações.